Boa noite, boa noite, gente! Obrigado pelo carinho de todos vocês, pela presença. Bora dançar, bora curtir, que a banda deseja o proibido que tá na área, hein? Vamos pra cima, arrede o sofá da sala, te puxa, que a festa vai começar! Vamos nessa! Joga pra cima, Maxi Murilo! Chama, papai na porta! É sucesso! Come aqui, hein? 3, 2, 1 Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada que tá chadada de cachaca E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada, no paredão ela vai jogar na raba Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada que tá chadada de cachaca E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada, no paredão ela vai jogar na raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Olha pra raba dessa safada Para de olhar pra mim assim se começava a dar o fim Porque gosto de descer Sei que eu faço gostosinho com uma linda biela no escuro Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota e você é meu pão Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota e você é meu pão Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada que tá chadada de cachaca E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada, no paredão ela vai jogar na raba Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada que tá chadada de cachaca E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada, no paredão ela vai jogar na raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Olha pra raba dessa safada Para de olhar pra mim assim se começava a dar o fim Porque gosto de descer Sei que eu faço gostosinho com uma linda biela no escuro Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota e você é meu pão Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota e você é meu pão Senhora que é a pressão É a deseja de um proibidor Chama, chama, chama que é a pressão Vem! Como é que é? Canta! Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Bota retratos e quartos todo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Vanda aí vai! Tá doendo Tô sofrendo Pedaço de desamor E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tocar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tocar meu celular na parede Depende Aziz size Aposta o sinal Aposta o sinal Aposta o sinal Desce o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Aposta o sinal Aposta o sinal , deixe o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo, ligo, ligo pra ela Amadonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado E é só devido a querer Por causa eu tinha o coração gelado Amor e raiva, ando lado a lado Porta-retratos e quadros todo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela nunca me atendendo Oh baby, me entende Ai que vontade de tocar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tocar meu celular na parede Após o sinal, deixa o seu recado Após o sinal, deixa o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixa o seu recado Após o sinal, vai pra casa aí É o que eu escuto quando eu ligo, ligo, ligo pra ela Isso é desejo proibido Samorão, vampa aí Uh! Joranheça o sensor Ei! Lá de coração Vem! 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 Hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado E era você noutra mesa Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Por você quando ele te vê faz Jins! Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Só tem que ir em vão Chama que é pressão Chama papai É sucesso Lá de coração cachorro Lá de coração cachorro Bora, Maxi! Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber E aí? Deu tudo errado Olhei pro lado E era você noutra mesa Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Por você quando ele te vê faz X! Lá de coração cachorro Lá de coração Aú, late coração cachorro, late coração Aú, late coração cachorro, solta aquele vão É pração! Se liga papai que é desejo que tá na área Pra você dançar e se apaixonar Chama na bota que é sucesso! Vem, vem, volta! Com apoio total do governo do estado do Pará E a fundação cultural do Pará Essa é a banda desejo proibido, hein? Minha gente linda Não esqueça de usar máscara, hein? E o álcool em gel também, quando você for sair, hein? Sucesso! Pressão é desejo! Bora curtir! Que a festa tá só começando, hein? Arraste o pé da sala e vamos dançar! Vem curtir com a desejo proibido, ao vivo! Pra você curtir, cantar e dançar junto com a gente assim, vem! Canta, vai! Vem de muito longe, me deixa louca Meu americano me faz valor Seu cabelo loiro, pele de seda Como foi gostoso eu te encontrar Canta, vai! Canta, vai! Me dá um toque Me dá um toque Eu vou morar contigo, em Nova York A life, oh my life, ain't crazy for me My baby, I love you Como é que é? Solta a voz e canta assim Vem de muito longe, me deixa louca Meu americano me faz Seu cabelo loiro, pele de seda Como foi gostoso eu te encontrar Vigo lindo, loiro, louco de amor pra dar No verão que vem de novo eu quero te encontrar Vigo lindo, loiro, louco de amor pra dar Minha vida inteira eu quero te entregar Me dá só um toque que eu vou morar contigo em Nova York A life, oh my life, ain't crazy for me My baby, I love you Me dá só um toque que eu vou morar contigo em Nova York A life, oh my life, ain't crazy for me My baby, I love you Vamos curtir sucesso Alô, Vanderlei Sucesso Vem Bata pra um e-praxi Se liga lá pra cima, vai Vem Se você é careta, fique logo ligado Traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado Com o pó do amor Se você é careta, fique logo ligado A desejo chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas Do mar da paixão Fica sintonizado Totalmente ligado Em um só coração Se você é carente Venha ser independente Desse rol natural Esse seu traficante Tem uma mora bastante Pra levantar seu astral Sou, sou, sou Sou traficante Sou, sou, sou Traficante do amor Sou, sou, sou Traficante Sou, sou, sou Traficante do amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Joga pra cima que é sucesso Vem Oh É pra machucar, papai Se liga aqui, seu bregaço A menina da janela Fica assim pra me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela A menina da janela Fica assim pra me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela Chama! Vem! Essa é sucesso! Vem de fora, papai! Se liga que é desejo que tá na área As vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta Só aumenta a dor De um coração que muitos sofrem por ter você Se não te vejo, fico a suspirar Imaginando onde você está Está pensando em mim Mas quero que saibas que a gente não parou de pensar Sem teu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa, meu bem, não me iludir Vem me abraçar Aquece o meu coração Não, não, não Não me deixe nessa solidão Vem acende o fogo dessa paixão Eu quero te amar Conforta essa emoção As vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta Só aumenta a dor De um coração que muitos sofrem por ter você Se não te vejo, fico a suspirar Imaginando onde você está Está pensando em mim Pois quero que saibas que em ti Não paro de pensar Sem teu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa, meu bem, não me iludir Vem me abraçar Aquece o meu coração Não, não, não Não me deixe nessa solidão Vem acende o fogo dessa paixão Eu quero te amar Conforta essa emoção Se não tem o amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa, meu bem, não me iludir Vem me abraçar Aquece o meu coração Não, não, não Não me deixe nessa solidão Vem acende o fogo dessa paixão Eu quero te amar Conforta essa emoção Oh, sucesso! Essa é a banda Desejo Proibido Tocando só as meninos pra você Tá curtindo com a gente aí do outro lado Com apoio total do Governo do Estado do Pará E a Fundação Cultural do Pará Essa é pra você dançar Bora, Nandinha? Bota pressão que é sucesso, hein? Se embora curtir com a Desejo Proibido ao vivo É só sucesso atrás do outro Vem! Oh, a porração das antigas! Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo a beira-mar Diga-se pra mim Eu prometo sempre ser o seu abrigo Na dor O sofrimento é dividido Eu te juro Sempre é o nosso encontro Na alegria Felicidade Vem tocro Eu comprei Uma casinha tão Uma dessa Canta vai Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza De uma vida E o meu amor Se liga no sucesso Falando de amor Banda desejo proibido Vem Amores da vida Que não sobra a vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que enfim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia cheira E aí Chega chamado pelo nome Que chamou de amor A boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou E apesar de não te comem Com o meu sofrimento Mesmo Que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o mal Que eu tô bebendo Mesmo Que você veio Foda-se Você segue Sendo Como é que vai? A maior saudade De todos os tempos Pração, papai A maior saudade De todos os tempos Se liga no sucesso Máximo limão Vem Alô, Alain Embaixador do Pix Maralha, hein Vem, papai Se liga Tem amores da vida E das que não sombra a vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo e o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor A boca que falou Se eu não falar que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou E apesar E apesar de não te Comover Com o meu sofrimento Mesmo Que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o mal Que eu tô bebendo Mesmo Que você veio Foda-se Você segue sendo E aí? A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Joga pra cima Joga pra cima Vem Canta aí mais Segura A maior saudade De todos os tempos Canta pra mim Do outro lado assim Apochadamente vai Como é que é? A maior saudade De todos os tempos Se liga que é sucesso Joga pra cima Vem Vamos cantar vai Para os seus declarações De amor Que personam Em nosso corretor Minha camisa tão fria Sem você Baby O meu corpo já não sabe O que é que é Que vontade De ter você Nossa voz Sobre a mesa E eu não resisti Eu vou sair Te ver agora E vou voltar A viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia Sem só Eu vou sair Te ver agora E vou voltar A viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida Fico perdida O meu corpo O meu corpo já não sabe O que é prazer Canta Canta vai Que vontade De ter você Nossa foto Sobre a mesa E eu não Resisti Eu vou sair Te ver agora E vou voltar E vou voltar Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Eu vou sair Eu vou sair Te ver agora E vou voltar A viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida Siga nosso verso Bora curtir Bora ver o camera Manda pra cima vai Sim Essa pra você dançar Melhor assim Cada um vai pro seu lado Está desfeito Não tem jeito O encanto Foi quebrado Não tô afim De amar Sem ser amado Eu não aceito No meu peito Um amor Despedaçado Você não soube Entender Os meus apelos Apaixonadamente Me empreguei Em suas mãos Foi assim inútil dizer Que tudo foi sem querer Agora que é meu perdão Agora que é meu perdão Joga a culpa no coitado Do seu coração Foi assim inútil dizer Tô proibido a você Eu não vou te perdoar Nunca mais Joga mais O cristal quebrado O cristal quebrado Não cola jamais Sonhos felizes Não curam Não sai Melhor me esquecer Não volto atrás Baby eu juro Te amar nunca mais Pra São Papai Banda desejo proibido Com apoio total Do governo do estado Do Pará E a fundação cultural Do Pará Sigam a gente Nas nossas redes sociais Segue lá no instagram Arroba Banda desejo proibido Oficial Me segue lá no meu instagram Também Arroba Nanda Santos Acompanhe a gente lá E vamos assim de saideira Vamos cantar o sucesso Da desejo proibido Você aí de casa Que sabe Canta assim comigo Vem Bora lá meu maestro Maxi Só no solinho Vem assim Desde já agradecendo Muito obrigada A todo mundo Que ficou aqui com a gente Até agora Curtindo nessa live maravilhosa Com todo apoio Do governo do estado Do Pará E a fundação cultural Do Pará Vem assim O que pensam que eu sou Se não sou o que pensam Me libera Não insista Vem ver o seu amor O que pensam que eu sou Se não sou o que pensam Me libera Não insista Vem ver o seu amor Me libera Não insista Vem ver o seu amor Valeu Valeu, 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 gente Valeu, gente Obrigado Valeu, papai do céu Obrigado, gente Tchau, 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 gente Obrigada, gente É, show Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau